E aqui vai uma dica pra você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala, e aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager, pessoal E eu tava dando uma olhada aqui, temos umas notícias para mostrar pra vocês aqui O Sr. Adler, ele foi anunciado o melhor jogador também da Copa Alemã E aqui o melhor jogador do mês, anunciado, Stade Cruz, do Borussia Mönchengladbach Por que esse cara, velho? Tipo, tem umas notícias que não fazem nenhum sentido, mano O que é esse cara? O que esse cara fez? O que ele ganhou? Não jogou em lugar nenhum Por que o cara é jogador do mês, velho? Não faz sentido Não faz nenhum sentido Aí eu tava vendo que tem aqui também Umas coisas falando do Leonardo, que ele pode deixar o time, que o O empresário dele foi visto em uma reunião com a diretoria, enfim E tem também aqui que o manager do Hamburgo elogiou o Adler antes do jogo, né? Que isso eu não tinha olhado antes Eu não olho muito essas notícias, na verdade É bem bacana, eu não tinha muito prestado atenção Mas é bem legal essas notícias que tem aqui, ó Aqui são notícias mundiais, né? Coisas que a gente não interessa em muita coisa Mas vamos lá Eu vou mostrar pra vocês como que ficaram as competições Que eu mostrei, na verdade Só as que a gente disputou, né? Mas tem, por exemplo, aqui a Copa América Que não tá acontecendo ainda Tem a Euroleague que a gente perdeu A gente perdeu ali pro Napoli Aí o Napoli ganhou do Manchester United Do outro lado o Chelsea ganhou do Lyon Depois ganhou do Napoli E ganhou do Spurs E o Spurs que do outro lado passou ali pelo Bordeaux Depois passou, né? Quase que não passou pela Inter Depois passou de novo com dificuldade pelo PSG E foi tomar um couro lá na final do Chelsea Pelo jeito que o Chelsea tá bem fodão Porque só picou todo mundo ali E na Champions ainda não aconteceu a final Mas é o Manchester City Olha só que por sinal só tirou pedreira, né? Tirou Barcelona Tirou Bayern Tirou Real Madrid Se perder pro Sporting é sacanagem, né? O Sporting tirou o Leverkusen Tirou o Sevilla E depois o Borussia Bom, nunca se sabe, né? Esse aqui é aquela Copa da Europa Que o campeão da Champions e da Euroleague No começo do ano A gente ganhou a Euroleague do ano passado E o Bayern ganhou a Champions League E aí tem esse jogo que a gente ganhou No comecinho do ano Então por isso eu falei três títulos, né? Esse título, a Liga e a Copa Alemã E tem esse jogo de acesso Que eu não sei bem o que é Que eu nem sei que times são esses aí Que estão na disputa, enfim Que ganharam Que já teve o jogo, na verdade, né? Então vamos lá Vamos avançar um pouco aqui Basicamente não tem nada pra acontecer Eu só quero ver quem vai ganhar essa Champions Apareceu uma notícia ali Mas sumiu? What the hell? Sumiu a notícia Eu quero ver quem que vai ganhar essa Champions League aí Olha só Ah, o Manchester City atropelou O time do Sporting 3x0 Que time que deve estar esse time do Manchester City também Porque bater em Barcelona, Bayern e Real Madrid, velho É, não tá fácil não Chelsea e Manchester City pelo jeito estão fortes A gente vai pegar esses caras na Champions, hein? Olha só Observar os jogadores que foram reconhecidos por outros times Vamos fazer parte da sua base A base deles, aliás É que, na verdade, temos vários jogadores aqui Que a gente não chamou pra nossa base, né? Deixa eu dar uma olhada, inclusive, nisso Ó, na Itália temos dois jogadores aqui Marco Di Roberto e esse Petrucciolo Que nenhum dos dois me interessa muito E esse cara tá um pouco melhor, esse Di Roberto Que vamos botar esse cara na base Lá vai, aliás Contratar jogador Contratar esse cara pra nossa base aqui Vou dar uma olhada mais de perto nesse cara Ó, aí tem esse cara aqui também Vamos contratar Esse outro malandão também E só esses dois Esse cara já é fraquinho 28 a 41 Ó, aqui Perdemos um jogador de Argélia Tem um outro um pouco melhorzinho Vamos botar ele pra lá, então E depois a gente vê o que pode acontecer Vambora, vamos seguir Olha só Relatório mensal Mais jogadores aí da Itália Interessantes Por sinal, vamos pegar esses dois aqui Depois qualquer coisa a gente tira fora Vamos recusar esse Petrucciolo Que é fraco Ó, esse aqui é de Marrocos Mais um cara interessante aqui Esse aqui é fraco Esse aqui bem horroroso também Fraco Tá, tem uma notícia aqui de Leonardo Ele pode perder o jogo Ele quer jogar, mas não precisa ser titular Basicamente é o que ele tá falando E aproveitando que estamos aqui Vamos dar uma olhada numa coisa Artilharia da Champions Champions League Ronaldo, Cristiano Ronaldo Falcão Basicamente é o ataque do Real Madrid Cristiano Ronaldo e Falcão Tem Suárez ali O Agüero no mais terceiro E o mais terceiro é engraçado Sabugou todo mundo Ganhou o negócio E não tem um artilheiro Ó, tio Rei, Navas Tio Rei que por sinal já é nosso Não tem nenhum grande artilheiro O time do City Não sei como que colheu tanta gente Enfim, né Vambora Olha só, reunião marcada Não é aquela coisa sempre, né Tem aquela reunião de desempenho Que sempre tem, todo ano Tá, fim de temporada Basicamente não tem nada pra eu fazer aqui Já mostrei tudo que eu podia mostrar Acho que não tem nada, ó Ficou aqui, vocês já viram É o Vargas É o Vargas chileno mesmo agora Que dá pra ver por ali, né É o Vargas chileno Que ficou na vice-liderança aí Do Bayer Leverkusen É, não tem mais nada O Harry Kane Que muita gente fala Ele tá ali naquela lista de olheiros Tem muita coisa pra rolar ainda Vambora Ah, eu tinha de ver um negócio aqui, ó Convocação das seleções É uma coisa que pode ser legal Brasil Convocação da seleção brasileira atual aqui Diego Alves Norberto Neto Que é o goleiro Neto Guilherme Mário Fernandes Basaga Davi Luiz Leandro Castan Marcelo Thiago Silva Juan Jesus Cicinho Miranda Felipe Luiz Até aí, normal Paulinho Neymar Oscar Felipe Coutinho Bernard Wellington Lucas Piazon William E Lucas PSG No ataque Rafael E Pezão Pezão e Rafael Os atacantes Só tem dois atacantes Meu Deus, cara Tá bem dentro da realidade Até, né Só o Pezão ali Que tá viajando um pouco E esse Rafael Mas no geral é uma seleção normal até Vambora, vamos avançar isso aqui Ó Temporada espetacular Antes de a temporada começar O clube lhe atribuiu a meta De terminar no meio da tabela Parabéns por ir além do esperado Essa foi uma temporada sensacional Para o time Estamos confiantes que você é o homem certo Para o clube Para levar o clube ao sucesso Beleza, vamos pagar Desempenho da Euroleague O seu desempenho na Euroleague Foi maravilhoso Só podemos esperar Outros grandes fates com você Tá O grande fake Na verdade Eles não esperavam muito Da Euroleague Eu cheguei nas oitavos E já tá ótimo E a Copa Alemã O time teve um belo desempenho Na Copa Nacional Dessa temporada Transmita os nossos parabéns A todos os jogadores Eles merecem Muito bem A gente mitou Traduzindo, né Ó Aqui amor por Adler Permanece O Colônia Venceu a Copa Alemã Dizia Nessa notícia já tava Na outra tela, né Tava falando basicamente Do Adler Que foi um dos grandes destaques O cara fechou O gol foi eleito O melhor da Liga O melhor da Copa O cara foi foda O cara fez tudo aí Que a gente esperava dele O cara mitou Ó, beleza Temos uma nova temporada já Nossa verba 34 milhões e meio 170 mil de salário Objetivo na Liga Será se classificar Para Champions Beleza Classificar para Champions Já melhorou, né Subiu A ideia deles, né Já tá mais exigente O time, né Vamos dizer assim Vamos avançar Mais um pouco Eu quero ver chegar a galera Quero ver chegar esses caras Vamos lá Vamos avançar Vai começar a chegar Já tem nove notícias ali Delícia, hein Olha só Jogadores de pré-contrato Vamos ver Ó Jogadores da nossa base Aqueles caras que eu peguei lá, né Esse Nicolaus aqui Fracão Esse Ângela também Meio fraco Esse Marco de Roberto Também não é muito bom Esse cara aqui Por que esse cara tá aqui, né Esse Cânio é grande promessa E tem um Afun também Que é um cara que eu tô querendo ver Como que vai tá Quando chegar no time Ó Chegou Paco Alcácer Chegou o menino Adrien Chegou o menino Neymar Chegou o Kramer Chegou o Quaresma Manolas Martial Torres Piloto Que eu esqueci de falar dele Por sinal Quando eu fiz a revisão Dos jogadores É um volante Que é o Que talvez o único Que eu não conheça De overall Que não tem muita noção De overall Erkin Yaya Ture Yunusovic Yunusovic E Champions League Diretoria Estabeleceu a meta De chegar no mata-mata Aqui tá falando Do mercado transferência E Copa Nacional A gente tem que chegar Até as oitavas Os objetivos ainda Continuam baixos Vamos lá Chegou a galera toda Agora a gente vai montar Esse time Vamos ver como vai ficar Isso aí Olha só pessoal Inicialmente o time Vai ficar assim Adler no gol Calasso pra direita Na zaga ali Aí central Manolas Na esquerda Erkin Aí volantes Kramer Yaya Ture Na meia direita O Sam O Draxler central O Neymar mais pela esquerda E aí na frente O Paco Alcácer E o Devante Kohl Esse seria o time A Aí o time B Adler no gol também O Adler 1 O cara que joga nos dois times O Grafland Que é o zagueiro Lá da base Vou jogar com ele na zaga O Golobar centralizado O Wimmer na esquerda Torres Piloto Que é o volante que chegou Ali junto com o Cristóforo Fazendo a dupla E na direita Roland Aí meia central Adler O esquerdo Leonardo Na frente Pezão E Quaresma Bom pessoal Olha só Temos aqui algumas notícias Eu tentei alguns jogadores Enfim né Vai ter muita coisa rolando Então vamos lá Vamos mostrar o que aconteceu aqui Uma proposta pelo senhor Pezão De 12 milhões Do Schalke Do Schalke Ele vale 10 milhões Eu não vou vendê-lo Pretendo manter ele no time aí Tentar evoluir mais ele Então vamos recusar essa oferta Beleza Foi a primeira coisa que apareceu O Cagliari Eu tentei o goleiro Carbone Que seria um goleiro Para a gente deixar de reserva Aparentemente não aceitaram Perrin também Um zagueiro que eu tentei O Evans também Um zagueiro Eu coloquei quantia abaixo Para alguns caras aqui Só para ver o que dava O Cássio está meu zagueiro Montolivo Um volante já de certa idade Mas ser um bom overall Seria um bom reforço também Está barato Até o Cazorla também Cazorla é um exemplo O Montolivo está bem parecido com ele O Cazorla está valendo 9 milhões E ele tem 34 anos Mas ele tem 83 de overall É o tipo de cara que eu pretendo trazer O Montolivo está parecido com ele O Montolivo está com 84 de overall 34 anos E vamos ver se eu consigo trazer Esses caras para dar uma reforçada Porque eu trouxe caras de pré-contrato Mas são garotos Alguns mais jovens ali Como o caso do Torres Piloto Tem 76 de overall Mas é bom ter esses caras aí Se a gente conseguir pegar Porque são caras que estão baratos Tem idade Mas estão baratos Olha só pessoal Recebemos propostas Por alguns jogadores aqui Caso do menino Devante com 7 milhões do Stuttgar Tanto sacanagem né Vamos recusar isso aí E temos mais uma Pelo menino Filipe Nosso volante aí De 68 de overall 20 anos Um cara que ajudou muito A gente aqui na campanha Então vamos lá Se eles quiserem comprar Vamos botar um preço Meio absurdo aqui 10 milhões Vamos ver se eles quiserem Se não quiserem Ele fica aí É um cara bom Lógico chegou caras melhores Mas ele No geral ele joga bem Apesar do overall não ser alto Olha só pessoal Vamos contratar mais alguns caras Aqui O senhor Leonardo Bittencourt 11 milhões e meio Ele vale Vamos pagar 12 milhões nele Meia esquerda Ele de 25 anos Muito habilidoso Aparentemente Já enfrentei várias vezes E também o senhor Cassola Cassola Carçola 9 milhões 140 mil Mas não dá pra aceitar ele ainda Porque eu preciso Mandar alguém embora Porque já tá tudo lotado Eu queria pegar o Leão Presto Mas já tentei mais de 18 milhões E eles não aceitam O cara que é muito mitão Esse salário é muito bom também Aparentemente Mas não vai ter grana Pra todo mundo Então vamos aceitar O Cassola Ali E basicamente Fechar as contratações Por enquanto A não ser que a gente Consiga vender alguém E aí a gente consegue grana Mas aparentemente Vai ser só isso Por enquanto Olha só pessoal Recebemos uma proposta Pelo senhor Capitão Nascimento Vamos vendê-lo Aí né Eu nem vou tentar Negociar muito aqui Só vou aceitar O importante é que ele vai embora E a gente consiga grana Nem vou tentar negociar Pra não perder A venda aqui 1 milhão 800 a gente não pega isso Na mão Obviamente Mas já é uma venda E aparentemente O Varane Ele tá indo aqui Para o Arsenal Ele tá saindo Eu não sei se ele tava No Real Madrid Deixa eu ver se aparece A notícia aqui Ele tava no Real Madrid Ele tá indo Por 46,5 Aí pro Arsenal Olha só Recebemos uma Outra proposta Pelo senhor Filipe Proposta bem baixa Por sinal Vou colocar uma coisa Mais acessível Então 3.700.000 Vamos ver se eles aceitam Blackburn Rovers Vamos avançar aqui Pra ver se já aparece Alguma coisa É eles falaram Que ele não vale Tanto assim E caíram fora Basicamente Olha só Recebemos propostas Também Pelo senhor Pezão De 20 milhões Do Olympique Marseille Mas como eu falei Não vou aceitar Vamos recusar aqui Então E uma proposta Pelo goleirão Kessler Que eu também Não vou tentar negociar Um cara aí Que eu preciso vender E eu preciso também Pegar um goleiro reserva Eu tava tentando Alguns goleiros Mas ambos Um pouco caros Vamos ver se eu consigo Pegar algum goleiro Pra deixar de reserva Porque eu vou ficar Sem nenhum goleiro E aqui vai ter um amistoso Eu vou colocar Um time Extremamente Horroroso Pra jogar Que é aquele esquema É um esquema Que funciona muito bem É você colocar Jogadores que não estão Sendo utilizados E jogadores que você Pretende vender Nessas partidas De amistoso aqui Então é isso que eu vou fazer Vou colocar X-Lager E Coeto no ataque Por exemplo Já tá aqui O Eteberri E o Carsola Seria o time B Os dois que chegaram Um cara que eu esqueci De mostrar Mas também chegou Por 4 milhões O Sr. Mathieu Que seria Zagueiro do time B Também Que eu preciso ajeitar Isso Seria no lugar Do Wimmer Aqui pela esquerda Inclusive eu quero vender Esses zagueiros Golobar Wimmer Esses zagueiros aí Tentar vendê-los Pra gente fazer Alguma grana Vou colocar aqui O Entulli também Que tá pra vender Coloquei ele lá na lista O Filipe também tá Vou colocar todo mundo Que tá basicamente na lista Pra gente ver Se a gente consegue Vender esses caras O Kovs Que eu acho que tá na lista também Golobar Wimmer Vamos deixar na zaga O Torres Piloto Não O Fernandes Tá na lista também Basicamente todo mundo Que eu não vou utilizar Tá na lista né O Leonardo Eu acabei colocando na lista Também Porque ele vai ficar jogado Eu gostaria que ele Aposentasse aqui Mas ele vai começar A querer sair Com certeza Então vamos botar ele Nesse time aqui Pra ver se já Dá algum retorno Tirar o carçola daqui Quem mais que eu posso Colocar aqui O Fine O Fine é um cara Também que eu preciso vender Tira o X-Lager dali Vamos jogar desse jeito Aqui ó Vai ser uma simulação Na realidade né Tirar o Adler também Eu acho que eu tenho Um terceiro goleiro aqui Não sei se eu já vendi o cara Eu acho que eu dispensei ele Tinha um terceiro goleiro Eu já dispensei Eu tenho o Kessler agora Tem que ser o Adler mesmo Só espero que ninguém Se machuque né Aliás Inclusive Vamos tirar esses caras Do banco né Você é o Louco de deixar Esse cara no banco Vamos tirar Porque os caras Podem entrar no jogo E se machucar É verdade Ó Ralfar Um cara que poderia jogar Vai ter alguns amistosos Nesses amistosos Eu vou tentar botar Todo mundo Que eu preciso Passar pra frente Que eu preciso Basicamente Despachar do time Aqui Colocar o Zagueirão Da base Aqui também No banco É Esse time aqui Tá razoável É não Acho que não dá pra Deixar esses caras É É É isso aí mesmo Bora Amistosinho aqui Contra esse FC Mets Vamos ver Quanto que dá E o que que dá Nessa lambança aí Ó Ganhamos de 1x0 O gol do Leonardo ainda hein Quem sabe Vem propostas por ele né Jogador vendido É o senhor Kessler né Decepcionado com a reserva O Draxler disse que queria jogar Eu não sei Os caras brincam por jogar Pra jogar Jogo de De pré-temporada Meu Deus Olha só Temos uma outra proposta Pelo senhor Pesão De 24 milhões Vamos botar logo Recusar todos aqui Eu queria só Pra ter uma noção Pra ver os preços Por isso que eu não Recusei todas de cara Pra ter uma noção De quantos caras Estão oferecendo Mas vamos Cortar logo isso Olha só Julian Draxler Recebeu uma proposta De 28 milhões e meio É baixa Essa proposta PSG Muito baixa Vamos recusar isso aí Beleza Vamos apagar Vamos avançar mais um pouco Mais transferências Matique Agora sim rapaz Agora sim Vamos tentar Colocar uns 4 milhões Aqui Não vou forçar muito Também não 4 milhões Acho que tá bom Hanover Ó o senhor aqui Tá falando que gostaria De jogar né O Gathland Nosso zagueiro Da base Então vamos botar ele No time Vamos tirar O Kovsik daqui Botar o menino lá Cadê ele Beleza Vamos simular Mais uma Contra o Málaga Né Time espanhol Aí Vamos ver o que que dá 1x1 Gol do Cueto Beleza Vamos ver se vem proposta Proposta que eu quero ver Ele tá agradecendo Que jogou Aqui né Vamos lá Vamos avançar Mais um pouco Temos aqui A última partida Victorino e Fernando Gostei muito Da oportunidade que tive Enfim Considero meu desempenho Justifica uma vaga No time titular Ah claro sim Claro que você vai jogar Olha só Proposta pelo Draxler De novo Matique Já foi vendido Basicamente Olha só Beleza Draxler de novo Mano 28 milhões Vamos recusar todas Também que eu não quero Vender esse cara Bora Vamos avançar Mais um pouco Agora sim Vai começar o campeonato Victorino e Fernando Recebeu uma proposta Muito bom Vamos aceitar Do jeito que tá Também do Rangers É um cara que foi importante Em pouquíssimos jogos Que entrou Lá na hora Que a gente precisava De elenco Mas Ele não cabe Nesse time De jeito nenhum Agora vamos ajeitar Pra começar o campeonato Né Pô pessoal Vamos começar Sabo um desliga Pra cima deles A máquina Vai começar a funcionar Vamos ver O que vai dar Olha só Nosso time escalado Já fiz a alteração Dos números aqui Se acontecer mais Contratações A gente arruma o resto Mas inicialmente O nosso time titular É esse aí Então vamos embora Vamos pra dentro Ó menino aí Olha o menino aí 27 anos Tá pronto Pra estrear Ele tá com a camisa 10 Porque como eu falei O Podowski Já ia aposentar E de fato Procurei por ele Ele já está aposentado No jogo Então não tem mais problema Em relação a camisa 10 Que vai ser dele Vamos lá Paco Pensei manja mesmo Paco Alcácer Bateu brugo Ó menino Toque pra trás Nossa A bola pegou na trave Véi Puta curva Vamos lá menino Partiu Pé direito na bola Meu Deus do céu Meu Deus Parei cara Meu Deus do céu Olha o menino É veneno Essa cobrança dele Olha Mandou no limite Do cantinho Ali ó Olha o goleiro Quase Ele fez aquela mesma falha Do pezão lá Do goleiro Quando o pezão bateu a falta Quase se passou Embaixo da mão dele Olha Aí o goleirão Foi pra dentro Aí o cara Ó o bug Ó o bug Ó o bug O jogo não deixou ele Pra bola Porque ele está Pro lado de dentro Mas se a bola Estivesse mais perto Da mão dele Talvez ele tocasse Aí o zagueirão Deu quase uma entregada Ali ó Olha O cara foi tirar pra dentro O cara atravessa Atrás Beleza Quase Quem estava chegando Ali ó Boa Ah O que foi Que isso Mano Ô louco Que isso O cara expulsou WTF Ah Foi no Neymar A falta Eu achei que o Neymar Tinha feito a falta E tinha sido expulso Aí eu falei Parei Aí eu desisto mesmo Mas não O cara ganha uma capoeira Sem bola ali ó Você vê que o cara É ousado né O cara cavou cartões Aí já Bora Paco Bora Paco Os caras gostam Num carrinho também Que eu vou te falar Vindo ó Paco No meio Pra fazer Sam Tá lá Rapaz Bela jogada Do Paco Alcácer Ali ó Foi pra cima Pedalou Encarou Rolou a sucarada Sam Faz o gol Só pegar de perna Canhota ali Não tem erro Sam Que bolão Não sei por que Que o Levante Dominou assim Opa 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 Eu não sei por que Que o Levante Dominou daquele jeito Nem dominou na verdade A bola bateu e voltou né Cartãozinho amarelo Os caras batem mano Os caras tá batendo hein Neymar tá na bola Mas quem vai bater Não é ele não É o Levante O menino O Levante Corro Na parte O Levante Corro Pé direito na bola Tá na rede É o primeiro gol Da nova temporada Pra começar bem Vamos ver quantos gols Ele vai fazer dessa vez Yaya Draxler Meu Deus Que isso Não tem pênalti Que isso Cara Tá aí Final de jogo 2 a 0 Era pra ter sido mais hein Teve uns erros ali Do próprio FIFA Que você toca pra um cara E vai pra outro Teve umas duas vezes isso Um pênalti Que não foi marcado Mas o time Sobrou Simplesmente Os caras não viram a bola Vamos ver Se for assim O campeonato inteiro Vai ser bem tranquilo né Vamos lá 8.1 Melhor em campo Seu direitinho Bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Hoje eu não sei Sinceramente Se vai ter dois vídeos Porque hoje é dia de live né Se vocês não estão ligados Eu faço uma live lá no Hitbox Todas as sextas-feiras Então não sei se vai dar tempo De upar um segundo vídeo hoje De qualquer forma Esse aqui já tá no ar E se acontecer algum outro Fiquem ligados aí Mas de qualquer forma Vai ter a live lá 7 horas lá no Hitbox Modo carreira manager Certo? Então é isso aí E até mais Tchau 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 Tchau